Sejam bem-vindos. Obrigada mais uma vez por estarem aqui compartilhando essa aula comigo. Nós vamos começar deitados. Então, você pode deitar trazendo seus pés mais afastados que a largura do seu quadril. Numa posição bem confortável, de modo que a parte interna das suas coxas possa se virar para dentro. Talvez seja possível para você descansar um joelho contra o outro. E aí eu vou pedir que você apoie as suas mãos na região das suas costelas. E aí você sente, então, os movimentos da sua respiração. Tenta sentir, se conectar com as sensações do seu corpo aqui e agora. Você inspira mais profundamente, sentindo que as suas costelas se expandem lateralmente. E expira relaxando, permitindo que as suas costelas retornem na direção do centro do corpo. Continua explorando essa sensação da respiração. E é muito importante a gente tentar expandir a nossa respiração na direção da nossa caixa torácica, na direção das nossas costelas. Já que o diafragma, essa região das costelas é onde mora o nosso diafragma, o nosso músculo respiratório. Então, você pode sentir o movimento das suas costelas se expandindo quando você inspira. Você pode, inclusive, sentir lá na região das costelas, onde ficam as suas costelas mais inferiores. E ao expirar, vai deixando as suas costelas se relaxarem, se retornarem na direção do centro do corpo. E hoje eu vou enfatizar bastante essa região do corpo, essa lateral do corpo, na intenção de criar esse espaço. Na intenção de liberar o diafragma para que a gente possa respirar de uma forma mais fluida, mais livre. Eu tenho percebido que a gente tem passado muito tempo sentado, pelo menos falando por mim, passando mais tempo sentado que o normal e numa postura não tão ereta. E eu sinto essa restrição na minha respiração, eu sinto essa restrição no meu diafragma e isso interfere emocionalmente. Então, a gente vai usar o caminho contrário agora, a gente vai usar essa interferência que a gente vai fazer na respiração, tornando a nossa respiração mais profunda, de forma que a gente possa interferir positivamente nas nossas emoções. E aí, nessa intenção de criar esse espaço interno, Eu vou pedir para que você traga os seus joelhos de novo afastados um do outro na largura do quadril e alongue os seus braços acima da sua cabeça. Você pode alongar as suas pernas na direção do chão, lá na direção da frente do seu tapetinho, estica bem o seu corpo, espreguiça. E aí você vai levar a sua mão direita para o seu lado direito e o seu pé direito também para o lado direito. E aí a mão esquerda vai vir sobre a mão direita, você pode segurar no punho esquerdo e o seu calcanhar esquerdo pode cruzar sobre o tornozelo direito. Você vai ficar como uma banana deitada no chão. Tenta manter as suas costas no chão, ao invés de levantar a lateral esquerda do tronco. Tenta manter as costas no chão, então sua barriga, o seu rosto, o seu quadril, continuam voltados para cima. E aí você desfaz, volta para o centro e a gente vai fazer a nossa banana para o outro lado. Você vai levar a mão esquerda para o lado esquerdo, o pé esquerdo abre para o lado esquerdo e aí você leva o lado direito, a mão direita sobre a mão esquerda, o calcanhar direito sobre o tornozelo esquerdo. E eu gostaria que você sentisse a lateral do seu tronco, não só a parte que você está sentindo o alongamento mais intenso, mas que você possa sentir o seu corpo como uma unidade. E aí a gente volta para o centro. E abraçamos os joelhos na direção do centro do peito. E inspira, sentindo os movimentos da sua respiração. E solta o ar, liberando todo o peso, toda a bagagem, tudo aquilo que você não precisa para esse momento. Nós vamos manter os nossos joelhos assim, nessa posição, nós vamos abrir os braços na altura dos ombros, virar as palmas das mãos para baixo. E aí mantenha agora, ajuste os seus joelhos para que eles fiquem exatamente em cima do seu quadril. Eles não estão tanto na direção do peito, mas mais em cima do quadril. Você vai sentir que isso recruta mais o seu abdômen. E a gente vai começar a acordar essa musculatura abdominal. Então, você vai inspirar aqui no centro. Quando expirar, começa a levar os seus joelhos para o seu lado direito. Quase toca no chão, para um pouquinho. Tenta manter o seu ombro esquerdo no chão. Então, você leva os joelhos para o lado direito até o limite que você consegue manter o ombro esquerdo no chão. Volta para o centro quando você inspira. E aí, ao expirar, vai levando os joelhos para o outro lado. Tenta não levantar o ombro direito. Então, vai até o seu limite. Inspira, volta para o centro. E expira, vai alternando. Ora, os joelhos estão para o lado direito. Ora, os joelhos estão para o lado esquerdo. Os seus joelhos, os seus ombros permanecem confortavelmente descansando no chão. Usa essa ação das mãos contra o chão para te ajudar, principalmente na hora de voltar com os joelhos para o centro. Então, você vai trazendo essa mobilidade para a sua coluna. Vai acordando os seus músculos abdominais, principalmente os seus oblíquos. Os músculos que ficam mais na lateral do abdômen. E também é uma ótima forma de trazer uma leve massagem para os nossos órgãos internos. Então, olha só. A próxima vez que você trouxer os seus joelhos para o lado direito, lentamente, pode trazer os seus joelhos mais para baixo na direção do chão. Se você sentir que está muito difícil, muito forte para o seu ombro esquerdo, você pode deixar o ombro esquerdo levantar um pouquinho agora. Mas aí você vai virar as palmas das mãos para cima. Deixar os ombros mais relaxados. E talvez você possa olhar, virar o seu rosto para o seu lado esquerdo. Para fazer uma torção também na sua região cervical. Preparando para a gente voltar para o centro. Vira as palmas das mãos para baixo. Sente a ação muscular vindo lá na região abdominal. E aí, inspira, volta para o meio. Expira devagar, com controle. Vai levando os seus joelhos para o lado esquerdo. Até você sentir que os joelhos podem relaxar. Tudo bem se o seu ombro direito levantar agora. Vira as palmas das mãos para cima. Vira o seu rosto para o lado direito. Observa a sua respiração nessa lateral direita do seu tronco. Isso, e vira as palmas das mãos para baixo. Vamos preparar para voltar para o centro. Contraia a musculatura abdominal. Volta, inspirando. E ao expirar, abraça os seus joelhos novamente na direção do peito. E aí você pode fazer um pequeno balancinho para um lado e para o outro. E aí a gente vai vir para a posição de quatro apoios. Então, pode virar para o lado ou pode fazer um balancinho para frente e para trás, o que for melhor para você. E aí você vai se colocar aqui em uma posição de quatro apoios. Aqui em quatro apoios, você se acomoda com seus punhos embaixo dos seus ombros. Os seus joelhos embaixo do seu quadril, na largura do quadril. E ainda ativando essa lateral do nosso tronco, nós vamos esticar a nossa perna direita lá atrás. Apoie os dedinhos do pé no chão e alonga bem o seu calcanhar direito. Imagina que você tem um olho atrás do seu joelho direito e você quer manter esse olho bem aberto. Isso. E aí agora você vai virar esse calcanhar direito para o chão. Então, seus dedos do pé vão apontar para fora. Agora, traz o lado esquerdo do quadril mais para dentro e abre o braço direito lá para cima. Inspira grande aqui. E ao expirar, alonga esse braço direito acima da cabeça, como se você quisesse trazer o seu braço bem pertinho da sua orelha. E aí contrai um pouquinho mais a sua região abdominal. E tenta alongar o seu cóccix lá na direção do seu calcanhar direito. E aí a gente vai fazer um movimento circular com esse braço aqui em cima. Então, você vai inspirando, alongando esse braço lá na direção do teto, na direção da cabeça. E expirando, solta o braço na direção do chão e lá na direção do pé. Inspira, braço para o teto, acima da cabeça. Respira, expira para o chão e na direção do pé. Mais um círculo bem grande. E agora, inverte o sentido da rotação. Faz um círculo bem grande em frente ao seu corpo. Solta bem esse ombro. Quando completar esse terceiro movimento no sentido contrário, para um pouquinho, inspira grande. Expira, traga suas mãos no chão. As duas mãos, ombros, punhos embaixo dos ombros. E aí você vai inspirar com os dedinhos do pé direito voltados para o chão. Eleva a cabeça e o seu pé, como quem cria-se arco na coluna. E ao expirar, arredonda suas costas e traz o joelho lá na direção do seu nariz. Inspira e aí você abre de novo. Olhando lá para cima, eleva o pé. E expira, arredonda as costas, traz o umbigo bem para dentro. E um joelho na direção do nariz. Mais uma vez, bem grande. Inspira, abre o peito. Expira, arredonda as costas. Contrai, contrai, contrai. Olha para frente e apoia o seu pé entre as suas mãos. Isso. E aí a gente vai fazer uma torção aqui. A mão esquerda continua no chão. E você abre o braço direito de novo, lá para cima. E quando você abre o braço direito lá para cima, veja se você consegue manter, mandar a sua pélvis do lado direito numa direção oposta da sua axila. Então imagina que a sua pélvis está alongando lá na direção do final do seu tapetinho. Atrás de você. E volta. E volta, mão para o chão. E a gente troca. Apoia o joelho direito no chão. E alonga a sua perna esquerda lá atrás. Apoia os dedinhos do seu pé. Isso. Alonga bem. Sente acordar essa parte de trás do seu joelho. E aí então você vira o pé de lado. Apoia o calcanhar. Traz o lado direito do quadril para dentro. E aí alonga o seu braço esquerdo lá em cima. Contraia um pouquinho mais a parte inferior do abdômen. Sente que o seu cóccix alonga na direção do seu calcanhar esquerdo. E aí você inspira com o seu braço lá em cima. E expira atrás desse braço pertinho do rosto, pertinho da orelha. E aí desce com a mão na direção do chão. E alonga o braço lá atrás. Inspira grande. Expira. E faz o círculo bem grande. Mais uma vez. Inspira. E expira. Vamos inverter agora. Inspira, vai pela frente, por acima. Expira lá atrás e para baixo. Inspira para frente e para cima. Expira para trás e para baixo. Essa é uma postura que a gente vai fazer outras vezes na prática. Então lembra que você tem essa opção. Eu vou chamar ela de prancha lateral. Ok? Inspira, alonga o braço lá em cima. E aí expirando, traz a sua mão para o chão. Vira os dedinhos do seu pé esquerdo para o chão novamente. Alinha o seu quadril com o chão. Inspira, eleva o pé e a cabeça. Faz esse arco bem grande na coluna. Expira, traz a barriga para dentro, joelho na direção do nariz. Inspira, abre o peito. Empurra o chão com as suas mãos. Expira e arredonda as costas. Inspira, estende a coluna. Isso. Expira, traz o joelho na direção do nariz. Segura aqui um pouquinho, olha para frente e apoia o pé entre as mãos. Continua com a mão direita no chão e alonga o braço esquerdo lá em cima de novo. Imagina os seus braços como ramificações do seu coração. E aí tenta mover essa perna esquerda, esse quadril esquerdo lá para trás. Então imagina que o seu quadril está movendo na direção oposta da sua axila. Inspira aqui, expira, leva as suas mãos para o chão. E agora a gente vai trazer o nosso pé de trás para frente entre as mãos. Pode deixar os seus pés na largura do quadril, ou ainda mais afastado que isso, se você precisar. Traga as suas mãos lá nas canelas, logo abaixo dos joelhos. E aí você inspira e eleva a cabeça para olhar para frente. Você vai estender a coluna, quase como quando você fez quando você estava com a perna elevada. Imagina que o seu peito e a sua barriga, o seu osso público, estão se movendo em direções opostas. E agora ao expirar, flexionando a partir do quadril, dobra um pouquinho os joelhos, solta o seu tronco lá embaixo. De novo, inspira, sobe metade do caminho. E expira, deixa os joelhos mais relaxados. Quando você solta o seu tronco lá embaixo. A última vez, inspira, vem para a metade do caminho, recrutando essa musculatura da parte posterior do nosso corpo. Solta o ar, mas permanece aqui. E aí você está então recrutando os seus isquios tibiais. E a gente vai usar esses isquios tibiais e a musculatura do nosso bumbum para a gente subir. Então traz as mãos no seu quadril, empurra os seus calcanhares fortemente na direção do chão e sobe, ficando em pé completamente. Traga as suas mãos unidas à frente do peito, pressiona as suas mãos uma contra a outra e eleva o seu peito aqui. Entrelaça os dedos das suas mãos, eu vou virar de frente para você aqui. Inspira e eleva as suas palmas das mãos lá na direção do teto. Deixe os seus braços na altura das orelhas e tenta relaxar um pouquinho os seus ombros. Enraiza bem os seus pés e inspira aqui. Expira, você vai inclinar o seu tronco para o seu lado esquerdo. Tenta manter o seu quadril. Então imagina que a lateral do seu quadril está abraçando a linha central, o meio. Inspira, volta para o meio e expira para o outro lado. Então ancora bem os seus pés, os seus calcanhares, o quadril sobre os calcanhares, enquanto você faz essa flexão lateral. Inspira, volta. Expira de novo para um lado. E quando você inclina então para o seu lado esquerdo, enraiza mais o calcanhar direito. E a gente vai mudar aqui um pouquinho. A gente vai acessar mais aquelas costelas imperiores. Eu vou pedir para você girar o tronco um pouquinho para baixo. Imagina que você quer fechar o peito, que você quer olhar para a sua axila esquerda. E aí você vai esticar mais o seu braço direito. Inspira, volta para o meio. Expira. Primeiro faz a inclinação lateral. Depois que você fizer a inclinação lateral, você gira um pouquinho o tronco para olhar para baixo. E aí nesse caso é como se você quisesse olhar para a sua axila direita, enquanto você firma o seu pé esquerdo no chão. Inspira, volta para o meio. E aí ao expirar, solta as mãos e a gente vai entrelaçar as mãos agora atrás do quadril. E aí você vai trazer esses nozinhos dos dedos das mãos, bem na sua região sacral. E aí quando você alonga o seu cóccix na direção do chão, você vai usar as mãos para alongar o cóccix na direção do chão. Então, levanta um pouquinho mais a parte anterior, a parte inferior do seu abdômen. E aí você inspira, abraça, leva o seu peito lá para cima, enquanto você traz os seus cotovelos, um na direção do outro. Então, os seus cotovelos na direção do outro, as suas escápulas abraçando a sua coluna e o seu peito lá na direção do teto. Agora, ao expirar, deixe os seus joelhos bem relaxados, enquanto você flexiona a partir do seu quadril, a coluna permanece alongada. E aí você vai alongando, então, as suas mãos lá para cima na direção do teto. As suas mãos vão se movendo na direção oposta do seu quadril. E aí solta as suas mãos lá na direção do chão. E aí a gente inspira com as mãos nas canelas, sobe metade do caminho de novo. E aí ao expirar, pode dobrar os joelhos bastante, porque você vai levar as suas mãos para o chão, os dedinhos das mãos, e vai dar um passo grande com a sua perna direita lá para trás. Segura aqui um pouquinho, observa como a perna esquerda fica nesse ângulo de 90 graus. E agora ao expirar, põe o seu joelho de trás no chão. Inspira, imagina que você vai abraçar a linha média com as suas pernas. Que o seu joelho de trás quer vir para frente, que o seu calcanhar da frente quer vir para trás. E aí você sobe. Lembra da pasta de dente. Você quer apertar embaixo para levantar em cima. Ok? Isso vai te trazer bastante estabilidade. E aí você vai alongar os braços lá em cima. Inspira. Ao expirar, traz a parte posterior da sua mão esquerda na parte interna do seu joelho. E aí você vai pressionar um contra o outro. E agora ao expirar, inclina o seu tronco para o seu lado esquerdo. Vou virar um pouquinho de frente para você. Isso. Então você resiste a mão e o joelho contra o outro e alonga mais o seu braço. Acima da cabeça. Sente toda essa lateral. Eu sinto bastante essa região se expandir. Volta para o meio. Organiza. Sente que a lateral do quadril abraça a linha média. E agora abre os braços na altura dos ombros. Inspira aqui. Expira. Você vai girar o tronco para o seu lado esquerdo. Na direção dessa perna da frente. Isso. Mantém. Respira. Abdômen contraído. As suas pernas querendo abraçar, se juntar na linha do centro. Como uma tesoura querendo se fechar. Volta para o meio. Inspira. Alonga os dois braços lá em cima. E agora ao expirar, leva as suas mãos para o chão. E aquela perna de trás vai voltar para a frente. Inspirando com as mãos lá nas canelas. Sobe metade do caminho de novo. E quando você sobe, você está recrutando essa musculatura posterior. Expira. Solta o seu tronco. Dobre os joelhos quanto você precisar para tocar os dedinhos das mãos no chão. Leva a sua perna esquerda lá para trás. Como um corredor. Isso. Observa que o joelho da frente está ainda em 90 graus. Alonga a coluna e inspira. E agora ao expirar, apoia esse joelho de trás no chão. E aí você usa essa musculatura interna das suas coxas para estabilizar. E aí você alonga lá em cima. Inspira aqui. Expira. Parte de trás da mão direita. Pressionando contra o joelho direito. Pressiona a mão e o joelho contra o outro. E inclina o seu tronco para o seu lado esquerdo. Isso. Desculpa. Para o lado direito. Você vai alongar o seu braço esquerdo para o seu lado direito. Sente bem esse espaço. Não só na região que você sente mais. Mas imagina que dessa região que você sente mais, a sensação se expande por toda a lateral. Como uma unidade. Inspira. Vamos voltar para o centro. Agora abre os braços. Expira. E aí você vai girar o tronco para o seu lado direito. Nessa torção. Que está usando mais a musculatura do abdômen. Geralmente a gente usa a torção com a ajuda das mãos. Mas aqui eu quero que você use os seus oblíquos. E aí você volta. E aí vai levar as mãos para o chão. E a perna da frente vai para trás. Ao invés de a gente ir para a postura da frente, a gente vai para trás e a gente vai ficar como uma prancha. Fica à vontade para trazer os seus joelhos no chão, ok? Mas talvez mesmo que seja por um segundinho, você consiga manter essa postura da prancha. Essa é uma postura maravilhosa porque ela ativa todo o nosso corpo. Sente as suas pernas ativas, alonga os seus calcanhares. Sente os seus braços ativos, empurra o chão para baixo. Imagina que as suas costelas estão se expandindo lateralmente. E as suas escápulas estão se movimentando na direção oposta da sua coluna. Contraia um pouquinho mais o abdômen. E aí traz os seus joelhos no chão. Inspira aqui. Expira, desce as suas coxas, o seu quadril, a sua barriga, o seu peito. E aí você vai alongar os seus braços lá atrás. Entrelaça os dedinhos das mãos. E de novo, tenta trazer os seus cotovelos bem pertinho do outro. Inspira. E aí você sobe o peito. Isso. E aí imagina então as suas escápulas querendo abraçar a sua coluna. O seu peito se abre, as suas clavículas se expandem. Tenta manter os seus pés enraizados no chão. Tenta manter os seus glúteos um pouquinho mais contraídos. E expira, solta. Apoia as mãos no chão, do lado do peito. Empurra o chão para baixo. Vem para a postura de quatro apoios. Em quatro apoios aqui, percebe que as suas mãos vão ficar um pouquinho mais à frente dos seus ombros. Apoia os dedinhos dos pés no chão. Então, sobe o quadril lá para cima. Deixa os joelhos dobrados por enquanto. E sobe bem o seu quadril. Isso. A intenção é alongar a coluna. A intenção é alongar o corpo. E ainda com seus calcanhares elevados, tenta subir os seus isquios, esses ossinhos na base do quadril. Tenta levar eles lá para cima. E talvez, se for possível para você, você possa alongar os seus calcanhares um pouquinho mais para baixo. Não necessariamente tocar o chão, mas pode deixar as suas pernas mais alongadas, com os calcanhares mais na direção do chão. E aí você vai inspirar. E expirando, traga os joelhos no chão novamente. E aí a gente vai trazer o nosso pé direito entre as mãos. Isso. Pé direito entre as mãos. Você vai esticar a perna esquerda lá atrás. E aí você vai virar o pé de trás, de lado. Ok. Agora tem uma transição grande. A gente vai ficar de pé. Então, usa as suas mãos lá na direção da coxa, se preciso. E aí você vai abrir o seu quadril para essa parte longa do seu tapetinho. Observa que o seu pé direito está voltado para frente. Enquanto que o pé esquerdo está aberto para o lado. Ok? Então, eles estão assim, meio que perpendiculares. Você mantém o seu quadril. Abre os seus braços. Isso. Vamos, na verdade, esticar a perna direita. E fazer com que a perna esquerda fique bem firme e esticada. Deixa a perna assim. E agora você dobra a perna direita ainda mais. Isso. De novo, aquele ângulo de 90 graus. Com os braços na altura dos ombros, vira as palmas e as mãos para cima. Inspirando, a gente vai descer a mão esquerda para a perna esquerda. E alongar o braço direito para cima. E lá para o lado esquerdo. Sente que o lado direito da sua pelve sobe. Recruta a parte inferior do seu abdômen. Imagina o seu cóccix se alongando lá na direção do calcanhar da frente. Na próxima, a inspiração volta para o meio. Então, os ombros acima do quadril. E agora, ao expirar, a gente vai se inclinar para o outro lado. Nesse caso, o seu antebraço vem sobre a coxa. Dobre um pouquinho mais a perna da frente. E aí, alonga o seu braço acima da cabeça. Isso. E você sente, então, essa linha de energia diagonal na lateral esquerda do seu tronco. Quando você inspira, estica mais esse braço esquerdo. Quando você expira, enraiza mais o seu calcanhar e a lateral esquerda do seu pé. Na próxima, a inspiração volta para o guerreiro dois. Então, os seus ombros acima do quadril. E agora, ao expirar, leva as suas mãos para o chão. Com as mãos para o chão, dá um passo para trás. Postura da prancha. Segura aqui. Pressiona as mãos. Ativa bem os braços. Ativa bem as pernas. Ativa bem o abdômen. E agora, ao expirar, joelhos no chão, a pélvis, a barriga, o peito. Dessa vez, as mãos vão continuar aqui. E aí, você vai apertar, abraçar os seus cotovelos na direção do centro. Levantando a parte da frente dos ombros. Levanta um pouquinho o seu peito. Como a gente fez anteriormente, com as mãos entrelaçadas. Para a gente saber que a gente está na altura certa, tira as mãos do chão. Percebe que você está recrutando a musculatura das costas, e não as suas mãos, para sustentar essa postura. Mais uma respiração aqui. E ao expirar, a gente passa por quatro apoios. Apoia os dedinhos dos pés no chão. E sobe o quadril, o bumbum de novo. Lá para o cachorro de cabeça para baixo. Se o cachorro de cabeça para baixo não é uma opção para você hoje, você pode fazer aqui, a gente chama essa postura do cachorrinho. Em que a gente fica com os joelhos no chão e as mãos alongando para frente, ok? Mais uma respiração aqui. Ao expirar, apoia os seus joelhos no chão. E aí, você vai dar um passo com o seu pé esquerdo entre as mãos. Pé esquerdo entre as mãos, vira o pé de lado. E a gente vai subir, então pode usar as mãos sobre a coxa da frente. E aí, você vai abrir. Eu vou virar de novo de frente para vocês. Mas, no caso, agora a gente está fazendo para o outro lado, ok? Então, você vai esticar as duas pernas, vai firmar mais a perna direita, vai recrutar mais essa perna direita. Deixa ela bem firme e agora vai dobrando o joelho esquerdo. Sente que você pode ir um pouquinho mais, buscando aquele ângulo de 90 graus. Recruta a parte inferior do abdômen, abre os braços. Inspirando, a gente alonga o nosso braço esquerdo para cima e lá para o lado direito. Continua com a perna da frente dobrada. Relaxa o seu ombro direito. Continua contraindo o seu abdômen, deixa esse lado esquerdo da pélvis se elevar um pouquinho. O cóccix alongando na direção do calcanhar da frente. Volta para o centro, inspira. E agora, ao expirar, lá para o outro lado. Apoie o seu antebraço, só não descansa nesse braço. É mais um apoio e aí você alonga o seu outro braço acima da cabeça. Alonga através desse braço e firma através da perna direita. Imagina que o seu braço e o seu pé, a sua mão e o seu pé querem ir em direção opostas. Contraia um pouquinho mais o abdômen, cóccix na direção do calcanhar. Inspira, volta para o meio, volta para o guerreiro dois. E expira, leva suas mãos para o chão, lá para a postura da prancha. Eu vou virar de novo para a minha postura inicial. Isso, postura da prancha aqui. Inspira, segura. E agora, ao expirar, joelhos no chão, pélvis, barriga, peito. E agora a gente vai usar mais a musculatura posterior, ativando também as pernas. Então, você pode trazer as mãos para o chão, paralelas ao seu quadril. Palmas das mãos para baixo. Sobe os seus ombros. E aí você pressiona um pouquinho mais o seu osso público no chão. Contrai mais o abdômen. E aí você vai elevar as pernas. Não precisa ser muito alto. Mas eu quero que você sente a contração dos seus isquios tibiais, dos seus glúteos. E deixe o seu pescoço longo. Pode elevar as mãos do chão. Palmas das mãos podem continuar voltadas para baixo. Ou você pode até virar os seus polegares para cima, de forma que as palmas das mãos apontem para fora. Contrai bem a parte posterior do corpo. Essa é uma ótima postura, principalmente para a gente que fica muito tempo sentado. E agora, ao expirar, relaxa. Apoie as mãos no chão, embaixo dos seus ombros. E vem para a postura do cachorro, de cabeça para baixo. Então, passando por quatro apoios. Apoie os dedinhos dos pés no chão. Sobe o quadril. E relaxa. Relaxa a cabeça entre os braços. Continua recrutando a musculatura dos braços para empurrar o chão e subir o quadril ainda mais. E agora, expira, leva os seus joelhos no chão. Afasta os seus joelhos um pouquinho um do outro. E deixa os seus dedões tocando lá atrás. Leva o seu quadril na direção dos seus calcanhares. E aí, você descansa um pouquinho aqui. Você pode apoiar uma mão contra a outra. Você pode fazer, pode colocar uma mão fechadinha em cima da outra. Ou uma palma da mão, a palma da mão sobre as costas da outra mão. Ou diretamente no chão, com os braços alongados à frente. Descanse aqui um pouquinho. Observe o seu corpo. Observe a sua respiração. Você se conecta com essa sensação que fica. E aí, você vai inspirando e elevando a cabeça para olhar para frente. Isso. Como uma esfinge. A gente mantém a posição dos joelhos. Mas veja se você pode dobrar os seus cotovelos para que eles fiquem embaixo dos ombros. Isso. E aí, você firma as palmas das mãos. E aí, você vai imaginar que você vai tracionar os seus braços para frente. Desculpa. Você vai tracionar os seus braços para trás e abrir o seu peito à frente. Isso. Então, use essa ação. Como se você quisesse deslizar as suas mãos para trás, os seus cotovelos para trás, na direção dos seus joelhos. E o seu peito se abre, então, entre os braços. E relaxa um pouquinho. E aí, a gente caminha agora com as nossas mãos lá para o nosso lado esquerdo. Então, a mão esquerda vai para o lado esquerdo. E aí, a sua mão direita vai vir sobre a mão esquerda. E aí, você relaxa a cabeça entre os braços. Continua mandando o seu quadril lá na direção dos seus calcanhares. Inspira, volta para o meio. Para um pouquinho. E agora, ao expirar, a mão direita vai dar um passo grande para o lado direito. A mão esquerda vem sobre a mão direita e você relaxa a cabeça entre os braços. E volta para o centro. Inspira, vem para quatro apoios. E aí, você vai fazer a sua transição para a postura sentada. E aí, se você tem aquela almofadinha, ou uma cobertura, alguma coisa que você possa fazer para colocar embaixo do quadril, para elevar. Ok? A gente vai cruzar as pernas. Não importa qual perna que vai estar na frente, a gente vai trocar. Ok? Então, vamos inspirar grande aqui. Você pode até usar os dedinhos das mãos do chão para alongar o seu tronco. Empurra o chão. E agora, ao expirar, traz as mãos para frente. E a gente vai caminhar para inclinar o tronco à frente. Como quem quiser se alcançar um objeto à frente. Sente a sua respiração lá nas costas. E aí, começa a caminhar com as suas mãos para trás novamente. Vamos elevando o tronco. Agora, a gente troca a posição das pernas. A perna que estava para frente e para trás. Inspira. E expira de novo. Caminha com as suas mãos para frente. Talvez você sinta uma diferença entre um lado e o outro do seu tronco. Entre um lado e o outro do seu quadril. E volta para a posição ereta novamente. E aí, agora você vai ajustar as pernas como você prefere. Talvez você prefira a outra posição, como você quiser. A gente vai buscar uma postura confortável aqui. Descansa as suas mãos lá nos seus joelhos. Fecha os seus olhos. E aí, de novo, procura aprofundar a sua respiração, como nós fizemos no início da aula. Leva a sua respiração, a sua consciência, lá para a região das suas costelas. E a gente vai usar o nosso mantra associado à respiração. Daquela meditação do deixar ir. Então, quando você inspira, você mentalmente repete, eu solto as amarras. E quando expira, você repete, eu deixo ir. Inspira, eu solto as amarras. Expira, eu deixo ir. E aí, enquanto você inspira, repetindo, eu solto as amarras. Deixa vir toda a frustração, expectativas. Medos, incertezas, insegurança. E quando você expira e você repete, eu deixo ir. Libere, se desprenda, deixe que tudo se vá. Libera tudo aquilo que não cabe nesse momento. Solta a bagagem. Inspira, eu solto as amarras. Expira, eu deixo ir. Inspira, encontrando uma maneira de aceitar o que quer que esteja vindo para você nesse momento. Sem resistência, sem julgamento. E expira, deixando ir. Criando esse vazio, criando esse espaço. Inspira, soltando as amarras. E expira, deixando ir. E aí, quando você completar a próxima expiração, libera esse mantra, deixa que o seu corpo assuma o controle pela própria respiração. Apenas observe a sensação, apenas observe a sensação, a impressão que fica. Traga suas mãos unidas à frente do peito. Ao inspirar, eleva o seu peito na direção das mãos. E ao expirar, inclina sua cabeça na direção do seu coração. Que os nossos pensamentos, palavras e ações estejam sempre alinhados com os verdadeiros sentimentos dos nossos corações. Namastê.